Acontece que estávamos neste impasse e o que havia muito, de facto, era o cineclubismo. Nos anos 50 para 60, o cineclubismo tinha uma grande força e era natural, porque os filmes eram quase todos proibidos. E os cineclubes iam procurar dos filmes que não eram proibidos, pelo menos aqueles que tivessem qualquer coisa de interessante, à volta do qual se pudesse discutir. E os cineclubes faziam sessões, e tinham muitos sócios, realmente o cineclubismo em Portugal, dentro dos países europeus, devia ser dos países com mais cineclubes na Europa, nessa época. O país que tinha mais cineclubismo a seguir a Portugal era a França. De facto, Portugal e a França estávamos à frente. A França, por razões culturais naturais, e Portugal por causa da censura, a censura era tão opressiva, que era a única maneira. Que era um escape, aliás, o cineclubismo era a nossa escola de cinema. Era um movimento muito forte, muito importante, e que, obviamente, tinha uma grande conotação política, de resistência política e de resistência cultural. E isso fazia com que nós pudéssemos ver alguns filmes que não passavam nas salas. O Rossi, o Alain René, o Jacques Mille, e outros, e outros, e outros, e outros. Isso era só visto em cineclubes. É isso. O cinema não é feito como uma forma de resistência mais cultural, mas, obviamente, que o cultural implica o político. Digamos que a questão estética não era a única, havia também uma questão ética e ideológica. E isso é a marca dos filmes, quer do Paulo Rocha, quer dos meus. Acontece que, entretanto, o cinema português, precisamente devido a esta repressão, devido a um neorrealismo que começou a perder, ao mesmo tempo, um certo entusiasmo, porque os filmes italianos eram muito bons, e pagavam tudo. Ou fuscavam, melhor dito, tudo o resto. As pessoas deixaram de se interessar por filmes americanos, e os pobres filmes portugueses ainda queriam fazer um pouco de neorrealismo, como, por exemplo, o Passos das Aportadas, o Dom Roberto, a Raça, os saltimbancos. Porque os seus equivalentes italianos eram tão bons, tão espetaculares, tão surpreendentes, que as pessoas deixavam de se ir no meu português. E o senhor acha que havia uma proximidade estética do grupo português com os neorrealistas italianos? Sim, sim, sim. Para além do Fonseca e Costa? Sim, sim, não. E a minha, e isso, havia, 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 havia Rossellini, António Oni, e eu próprio, um bocadinho mais maluco, pegava mesmo nos pequenos, nos Dinos Rises, nos, nos Monicelli's, e gente assim. Mas isso havia, havia. E o cinema italiano teve, de facto, uma grande importância em Portugal. Era muito visto aqui, o Rossi, eu nunca teria feito a sério, claro, se não tivesse visto, se não tivesse visto o Salvatório de Juliano, por exemplo, pelo Paulo. E isso havia, e o cinema italiano teve uma importância enorme para nós, enorme, enorme, enorme. Entretanto, isto foi em 57, 58, 59, eu até, entretanto, escrevi um livro, um grande livro em dois volumes, não sei se o José Márcio que lhe falou nisso, que é uma obra grande chamada Evolução Estética do Cinema, que saiu em 59, teve muito trabalho a fazer, porque é uma antologia, não havia nada em Portugal, sobre o cinema, e eu então fiz estes dois volumes com uma antologia de textos de autores famosos, do Eisenstein, uma série deles, do Podofkin, os Manifestos do Marinetti, isto é uma preciosidade, este livro, tem aqui tudo. Eu procurei e não encontrei. Com gravuras, e até como é que o Eisenstein fazia os filmes dele. Eu, por exemplo, agora estas imagens, deixem cá a ver-se.